Esse é o DJ Suquitão Cara mais sinistro É o rudo É o rudo, baneiro Bota, cara, cuzão E aí, DJ de Guadatiba Tá parando tudo no YouTube, seu puto Amassa, amassa Aminha, aminha, aminha Aminha, aminha Aminha, aminha Música 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 Vem, 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 vem para restaurar Vamos ficar na Xeracva Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem para restaurar Vem, 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 vai Fica na xereca, vai, fica na xereca Vão a minha do Antares, é, fica na xereca Vem, 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 vai Arrastar eu, vem, 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 vem Manda do Anissa, aba, 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 fixe agora Se sair a relater, cada fronta do avante Aprescendo o abceta, com rosé que boa tarde Elas tão metendo o toque, elas querem o cego-espreca Já tão sendo secas sem a cola Fica na sereca, fica na sereca 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 Fica na sereca Fica na sereca, fica na sereca Fica na sereca, fica na sereca Final de semana já tá aí Fica na sereca, fica na sereca 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 Isso só que soca na bolsa de cadela Corta o que foge com a bolsa de cadela Pau nas cachôras magnetinhas Lepau nas cachorras botinhas Pau nas cachorras magnetinhas Choc que soca na bolsa da cadela Corte o que foge com a bolsa da dela Scott que foge com a bolsa da hell Vem, xerraquinha vem, xerraquinha vem Xerraquinha vem, xerraquinha vem, xerraquinha vem Xerraquinha vem, xerraquinha vem, xerraquinha vem Vamos pro pá Damarא� while, Ya fait raça, entra galar O moleque é o bicho Não tem jogo Esse é o Dicel Didi Subitão, aqui no baile do Antares Esse é o Dicel Didi Subitão, aqui no baile do Antares Tu sente um bagulho duro É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria 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 Isso é Dicel Didi Subitão E aí tá aqui no YouTube, eu vou pra você É o RUTO BARRETO Atividade é DJ Subitão Vai passar em viado O moleque é o bicho Não tem jeito A novinha da NH tá na onda do FODE 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 Vai FODE É por isso que sofre As novinha do PU O canal da do FOLE FODE 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 Mas se tu quer o DJ, aguarda acabar o vale Fode, 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 fode Com vapor, mamar os atividades Mas se tu quer o DJ, aguarda acabar o vale Ele te leva pra dentro, vai tomar boia contigo Pra te fuder gostosinho, e você vai domir Fode, 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 fode Que você tinha, que você tinha, eu não quero compromisso Vai, fode, 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 fode Fode, 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 vai, fode, 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 fode É por isso que sofrem, é por isso que sofrem As novinha do PU tá na onda do fode, 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 fode Com vapor, mama usa atividade Mas se tu cria o DJ, aguarda acabar o baile Fode, 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 fode com vapor Mamar uns atividade, mas se tu quer longe Aguarda acabar o barco, ele te leva pra tenta Pra tomar boiou contigo, vai te fuder gostosinho E você vai dominar Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode E a vordinha, e a vordinha, e a vordinha É uma vordinha que tem mentina E da vordinha, e da vordinha Moda cara, cuzão Júlia, 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 Júlia Júlia, 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 Júlia Júlia da puta grande, eu vou comer suado Ô mulher, sei que tem safada E tá com tesão, novinha, sei que tem cretina E tá com tesão, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pepeca no chão E pra não dar caô, rasta pepeca no chão E pra não dar caô, rasta pepeca no chão Rala, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Rala, 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 pepeca no chão Atividade aí, DJ Siquitão, vai passar enviado O moleque é o bicho, não tem jeito Eu sou meu, sou vizinha do set, não pode fazer assim Fete, joga, foge, foge, joga, sapira que nem Fete, joga, foge, foge, joga, sapira que nem Colina um bolado, colina um bolado Ei, colina, ei, colina Vem piranha, vem piranha, vem transar, vem fuder Com a moleque da firma, vem transar, vem fuder Com a moleque da firma, eu vou falar um por um Pra tu se ligar, piranha pode escolher Pra quem tu quer dar Tem o Tais, o Ticuda, Babalu, Ronaldinho Tem cara de mulher, o Deus cada VK Parazinho, o Tinoco, o Neguinho do Manguinho Escolhe aí, pra quem você quer dar Ô, na rovinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no pau Vai entrar na pica, vai entrar no pau Vai entrar na pica, vai entrar no pau Vem piranha, vem piranha, vem piranha Ô DJ Suquidão, só bota elas porque elas são piranha Mulher vem aqui pro baile Com a sequência Toma, toma Toma! Toma, toma 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 Ser pensado e puro idona, ser pensado e puro idona Capa na pura e safadona Hoje tem suquidão, que salvador é pro velho e salpidão Hoje tem suquidão, que salvador é pro velho e salpidão Eu tá só enviado, o moleque é o bicho, não tem jeito O velho vai se enverga até virar que Vai rovinhar, vai vento, vai vento, vai vento, vai vento, vai ventando Rebolando sem parar, que tá senta, que tá senta Que tá santa feire, que tá lá em cima da linha toda Hoje tem suquidão, que salvador é pro velho e salpidão E se elas doidonas de baile e de maconha E depois que elas entra na ponta Bota pra brindar com a anaconda Bota pra brindar com a anaconda Bota pra brindar com o DJ suquidão E salvador é pro velho e salpidão E ela fudeu, mais uma que vai estourando o canal do DJ DG de Guaratiba Não tem jeito Bota pra brindar com a anaconda Bota pra brindar com a anaconda Mas me falaram que o mar é o bicho E eu brotei só pra ter essa fada Tá fazendo isso que eu vou dar pra brindar com a anaconda Bota 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 pra brindar com a anaconda Atividade é que DJ suquidão Vai passar enviado O moleque é o bicho Não tem jeito Esse é o bonde aqui do rodo Soltando a puta Esse é o bonde aqui do rodo Soltando a puta Filipinho, Jeremias Filipinho, Jeremias Filipinho, Jeremias Filipinho, Jeremias Bota, bota, bota scholarship Bota, bota, bota Sho ra do cara a gente tem supi-pão porra famoso com as vendas mais burro no tião mais burro no tião mais burro no tião jeremias jeri jeremias jeri jeri a janela vinha essa f*** essa janela vem até pico e elas joga a terreca e pijão da uhu pôde aqui da bajola pôde aqui doudo Tira a calcinha dela, frede a piroca nela Ele vem, ô Gerevias, ele vem, ô Gerevias Esse é o DJ DJ de Guaratiba Seu monstro! Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doida e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Solta o pão de tambor Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu falo Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu bar Não encosta no meu bar Acende a ponta do balão Puxa a frente Joga a fumaça do alto E deixa subir moral Se tu fuder comigo assim Tu vai ser a capa gostosa Se tu fuder comigo assim Tu vai ser a capa gostosa É o puto balão É o puto balão Vem de a ponta do de a piroca Solta a ponta do de a piroca Sente a ponta do de a piroca Solta a ponta do de a piroca Pede Jay Sugitão, porra, famoso com as meninas Vende botando cheio, vende botando cheio, vende botando cheio Bebe o liquido todinho, faz ele de mil que cheio Vende botando cheio, vende botando cheio Bebe o liquido todinho, faz ele de mil que cheio Pode escolher, menina, o que tu quer Pode escolher, menina, o que tu quer Tu quer de chocolate, você quer de morango Tu quer ovo maltinho ou você quer napolitano Tu quer de chocolate, você quer de morango Tu quer ovo maltinho ou você quer napolitano Se escolher napolitano, vai e atrapa toda Tapa na cara pro chão de cabelo e pau No céu da boca, tapa na cara pro chão de cabelo e pau No céu da boca, esse é o ritmo do shake Aqui tá na moral Vai entrar na pica, vai entrar no pau Vai entrar na pica, vai entrar no pau Pau, pau, pau Música Bula negala, rocha, na cara Aqui na bela roda, aqui na bela roda Aqui na bela roda, aqui na bela roda Se não me dá já não fico em goda Vai me falar no papel, o bicho Que eu protei pra saber essa fada Fazendo a beleza Como você tá roda, aqui na bela roda Aqui na bela roda, aqui na bela roda Ai amiga, o DJ tem cheio de guarati Eu me pego gostoso E eu vou pegar ele, só pra mim É o rudo, mané Bota a cara, cuzão O muleque é o bicho, não tem jeito Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Tá com pau, tá com pau, tá com pau nas putas, tá com pau, tá com pau